Abertura As mulheres têm evoluído muito nesses últimos 60 anos. Mas nós estamos mais felizes, nos sentimos mais completas com toda essa evolução. Então, evoluímos no trabalho, evoluímos nos estudos, evoluímos lá de liderança. Como é que é esse processo dessa evolução? Nós, quando estamos desenvolvendo ou trabalhando com a nossa energia masculina, nós podemos liderar, nós podemos encarar, termos foco, direção. Mas é quando cuidamos, compartilhamos, amamos e desenvolvemos a compaixão, é que aí nós nos sentimos descansando na nossa essência e na nossa energia feminina. Como é que é isso? Energia masculina, energia feminina, essência masculina, essência masculina, feminina. O que é isso? Vamos falar um pouco então da essência masculina. Essência masculina tem a ver com consciência, tem a ver com presença, tem a ver com propósito, tem a ver com liberdade. Alguns exemplos. A própria ejaculação, há uma liberação de esperma. Mas nós temos também um homem diante da televisão. Já viram? Um homem diante da televisão. Ele consegue ficar em uma concentração, olhando ali 22 homens correndo atrás de uma bola. E vai você falar com ele. Inclusive, num dia desses, o Marcelo olhando para o time dele, indo para a segunda divisão. Como é que pode o mundo inteiro, o homem colapsa diante da tela da televisão? A mulher entende isso? Não. E aí nós temos... Vocês assistiram aquele filme Coração Valente? Aquela cena final, onde ainda é perguntado para ele se ele abriria a mão e ele grita o quê? Como é que o filme termina? Freedom, liberdade. Então, olha como a liberdade é um ponto importante dentro dessa essência masculina. Nós temos também, olhando para a essência feminina, nós temos o brilho, o êxtase. Nós temos o amor, nós temos o... E olhando para a relação sexual também, se o homem libera, esperma, a mulher acolhe. Olha a palavra acolhimento. O que acontece no físico, depois vai sublimando no emocional, no mental, no intuitivo, em todas as outras dimensões. A essência da mulher, além da questão desse compartilhar, também tem a ver com gestação. É outro exemplo bem feminino. A mulher gesta. O homem fecunda e a mulher gesta. Gesta ser humano, gesta ideias, projetos. É interessante que nessas ideias de essência masculina, essência feminina, energias masculinas e femininas, nós temos um... No planeta, se olharmos como um todo, não é só. Nós temos dois gêneros no planeta, homem e mulher. E dentro de cada homem e de cada mulher, estão aí as energias masculinas e femininas a serem desenvolvidas. Mas antes de olharmos para o homem e para a mulher, vamos olhar para o planeta. Existem também cidades. Vamos comparar a cidade de São Paulo com a cidade do Rio de Janeiro. Agora que vocês já entenderam um pouco dessas energias, São Paulo tem uma energia mais masculina. Os prédios, até o símbolo é fálico. E Rio de Janeiro? Praia, calor, movimento. Nós ouvimos aquela... E vimos aquela freira, Jane, né? John. Ela falou a respeito de Adão e Eva. Fala a respeito da criação. E nessa visão das energias masculinas e femininas, nós temos então um Deus. Aqui no ocidente, na nossa tradição. Nós temos Deus. Esse Deus, no início, era o verbo. Não era assim que nós aprendemos dentro da religião católica? E aí no princípio era o vazio. E aí fez-se a luz. Então você já tem o princípio masculino e o princípio feminino da criação. E aí Deus, ele cria Adão. E Eva, que é o princípio masculino e o princípio feminino. Das energias masculinas e femininas. Agora vamos para o Oriente. No Oriente, nós temos Brahman, com M, que é o mesmo sentido do nosso Deus. E aí nós temos esse Brahman que se manifesta tudo. Tudo que tem vida, que tem cor, que tem movimento. É feminino. Então esse Brahman, por amor, se manifesta em tudo que nós vemos através da divina Shakti ou a divina mãe. Então tudo que tem forma, que tem vida, que tem cor. Bom, nós temos também, e aí um dos meus mestres, o mestre Jung, o que ele diz? Que toda mulher tem um lado masculino. E todo homem tem um lado feminino. E deu nome. Então o lado feminino no homem é anima. E o lado masculino na mulher é ânimos. E que é através, e só através desse relacionamento, é que nós chegamos à individuação. É através desse entendimento. Muito bem. Então, depois desse preâmbulo, vamos olhar para o gênero homem e mulher, que tem em si energias masculinas e femininas, e que nos relacionamos. Esse é um tema das conversas em ambientes terapêuticos, em família, em todos os lugares. Aqui mesmo, quanto se fala em relacionamento? Quantas vezes nós olhamos para os nossos relacionamentos, falamos dos nossos relacionamentos? Então o que se observa? Os relacionamentos, como tudo aqui no planeta, evoluem em estágios. Tudo aqui. Você tem uma semente que evolui. Então o processo aqui de evolução é por estágios. E vamos ao primeiro. No primeiro estágio dessas energias masculinas e femininas, nós temos como exemplo, como a palavra-chave, dependência. E outra palavra-chave, o ter. E outra palavra-chave, necessidade. Então nós temos aí, numa visualização, um homem mais no estilo machão e uma mulher mais submissa. Nós temos como alguns exemplos que no planeta ainda é um padrão. Nós vimos aí, como é que está a situação no Afeganistão do feminino. Nós acompanhamos a questão do estudo. Bom, não precisa ir para o Afeganistão. Aqui no sertão. Nós estivemos lá no Natal há dois, três anos atrás. Como é que é a condição do feminino aqui? Aqui no nosso Brasil. E também, quando viajamos para a Índia, o que nós observamos lá? Estávamos na praia, umas meninas colocaram um biquíni, entraram no mar e quase foram atacadas. Qual é a condição? Como é que é o feminino? Se submetendo ainda ao masculino. Então nós temos, inclusive, algumas músicas. Não tem aquela música da Amélia, que era mulher de verdade? Então você tem nesse primeiro estágio. E todos nós, de novo, não é algo assim, ah, isso é passado. Não, não é passado. Não, isso não tem a ver comigo. Quem aqui não se apaixonou? E na paixão, o que é a paixão? É a projeção. É quando você coloca no outro, você projeta no outro. E aí você, o outro vira o quê? Vira o espelho. O espelho das suas projeções. E como a natureza é muito sábia, assim como nós não conseguimos olhar para os nossos olhos, precisamos de um espelho, nesse campo mais emocional, a vida é muito generosa e nos coloca sempre pessoas espelho, para que possamos nos relacionar. Então nesse primeiro estágio é dependência, o ter e a necessidade. E a projeção? Bom, muitas vezes também nesse primeiro estágio, vocês já viram, o homem depende emocionalmente da mulher e a mulher financeiramente desse homem. E depois de muitos anos juntos, o que acaba acontecendo? Acabam, às vezes, um falecendo, o outro falece logo depois. Então você vê aí esse primeiro estágio tão intenso. Mas eu disse há pouco tempo agora, atrás, que houve um movimento. Que movimento que houve, que auxiliou as mulheres a darem um salto evolutivo dentro desse tema masculino e feminino? Foi o movimento feminista. E com esse movimento feminista, a mulher, ela foi para o mercado de trabalho, ela foi estudar. E aí eu lembro da minha geração, tem muitas aqui, mulheres da minha geração, que ouviram da mãe, não dependa de homem. Sim, estão muitas pessoas na cabeça. E isso, se por um lado trouxe e trouxe de verdade autonomia, independência. Se o primeiro estágio é dependência, o segundo trouxe uma independência. E aí, fui estudar, então, como imigrante, cheguei pequena aqui, vamos estudar e vamos trabalhar, trabalhar, estudar junto, casar cedo, filhos, separação, sustentar filhos. Então, se arrimo de família, e aí vai. Mas e com que energia eu fiz isso e muitas, quantas mulheres fizeram e fazem isso? Com que energia? Com energia masculina. Então, se por um lado isso aconteceu, e acontece para muitas mulheres, tem o outro lado, que eu me basto, eu sou independente, e aí há uma despolarização. Eu preciso de um homem? Não. E o homem não houve, infelizmente ainda, não houve um movimento que auxiliasse em grande quantidade os homens darem esse salto. Mas alguns já deram esse salto. Vão fazer terapia, eles vão e ficam mais sensíveis, se sensibilizam, e vão, e aí os casais, os dois trabalham fora, então os dois colocam dinheiro dentro de casa, os dois levam filhos à escola, os dois têm projetos juntos, e aí os dois vão ficando amigos. E aí uma queixa grande, e aí uma queixa grande, e aí uma frustração enorme, porque se ele, como a mulher, coloca dinheiro dentro de casa, leva filha para a escola, leva filha para a médica, estão juntos em tudo, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu é que nós transcendemos, mas não incluímos, não trazemos esse primeiro estágio. Criticamos, tem mulheres que têm horror, e criticam, e condenam, todas essas características desse feminino do primeiro estágio. Nós temos também nesse, o que anda acontecendo também, nessa despolarização, muita dor e muito sofrimento. Então, os homens sofrem por quê? Para o homem, a lógica masculina é muito do sucesso ou do fracasso. Como é que eu estou em tudo? Eu estou tendo sucesso ou eu estou fracassando? Como é que eu estou? E a mulher, ela vai muito na questão, eu estou sendo aceita ou rejeitada? No primeiro estágio, para a mulher é muito importante ter, lembra que eu falei que a questão do ter, ter um relacionamento. E ser validada por alguém que a ame. Então, no primeiro estágio, você conhece a filha, sabe ela, é a esposa do, a referência é o homem. Então, ela se sente amada, valorizada, porque tem um homem. No segundo estágio, ela já desenvolveu esse auto-amor. Mas essa questão de eu sou amada, eu sou rejeitada, continua. E tem aí algumas situações do dia a dia, nesse masculino e feminino. Vocês já perceberam, e aí eu digo para as mulheres, que é um sofrimento para os homens algumas cenas, então vamos a elas. Primeira delas, vocês já observaram no shopping, é uma loja de sapato masculino? Quantas cores tem? Umas duas, mais ou menos, que é preto e marrom. E a loja de sapato feminina? O colorido, a quantidade. Então, nós temos nessas, e outra, quando vai ao shopping, como é que o homem faz compra? A rapidez, a objetividade, e a mulher. Então, algumas dicas, né? Mulheres, chamem as amigas para ir, né? Porque eu estava falando do sofrimento. É um sofrimento para o homem. Então, com a despolarização que eu dizia antes, e todo esse sofrimento, que todo esse processo acaba levando, como é que nós podemos fazer? Tanto sofrimento, tanta dor. Chegam, às vezes, se a mulher é executiva, ela chega de terno, ele chega de terno também, acabam chegando duas energias masculinas em casa, que ainda vão conversar sobre problemas, sobre isso, sobre aquilo. Então, quando você olha para tudo isso e vê tanta dor e vê tanto sofrimento, aí você diz assim, tem solução, né? Tem solução. Tem solução e é simples, é fácil de falar, mas nem tão fácil de fazer. E aí vamos a algumas dicas, né? As mulheres que se distanciam da própria essência, assim como os homens, como eu disse, nesse segundo estágio, algumas mulheres espelharam os homens e se masculinizaram, e não é essa bem a proposta. Então, como é que faz para se reconectar? Porque aí a maioria, em vez de se, né? O casal, quando começa a discutir a relação, que é outra coisa super complicada, em vez do homem e da mulher se repolarizarem, eles acabam, muitas vezes, se fechando ou se distanciando. E aí, uma das soluções é se conectar com você. Você que é mulher, volta a acessar o corpo, canta, dança. Nós vimos aqui os próprios exemplos. Na primeira, aqui a apresentação, vocês viram a energia feminina, movimento, luz, brilho, êxtase. E na segunda apresentação, os meninos com foco, direção, vocês viram tudo, né? Energia feminina e energia masculina na prática. E nós temos, para finalizar, nesse salto para o terceiro estágio, a interdependência. E nessa interdependência, como nós dissemos, existem alguns exemplos, mas voltando e colocando essa questão de dar a impressão assim, ah, então quando nós chegarmos nesse novo estágio, vai amenizar. Não, nós sabemos que a dor, quanto mais sensível você fica, você sente a dor. A dor do outro, a dor do mundo, mas apesar da dor, nós continuamos com o cardíaco aberto para o amor. E trazendo as feridas e trazendo as necessidades. Então, se eu lembro, quando eu tinha três anos, lá na Espanha, meu pai veio para o Brasil, eu fiquei mais um ano, vim com a minha mãe no ano seguinte, e eu carrego dentro de mim aquela menina que sentiu essa falta desse pai. E o grande, e mesmo estudando psicologia humanista, sendo terapeuta, cuidando, como é que eu faço, como é que eu transformo, é quando eu, a partir dessa essência, olhando para a vida, olhando para a beleza da vida, podendo cuidar, e podendo transformar e compartilhar. E agora, eu gostaria de compartilhar com vocês, assim como iniciou aquela, acho que era chinesa, uma meditação, nós vamos, então, agora, fechar os olhos e sentir a nossa respiração. Vamos dar aquilo, nesse estágio, a grande solução é essa, dê aquilo que você mais quer receber. Quando você dá aquilo que você quer receber, você entra nesse fluxo. E aí, você agora vai poder, através da respiração, viver agora, experimentar agora a energia masculina e feminina. Porque quando você inspira, você inspira vida. Quando você inspira, você acolhe o ar. Quando você inspira, você exercita e expressa o feminino. E quando você expira, você solta o ar, você vive sem ar, a falta, a morte, o masculino. E você tem, nesse exercício de inspirar e expirar, a confiança. Você pode confiar na vida, confiar nas energias masculinas e nas energias femininas. E assim, nós celebramos a vida a cada inspiração. Muito obrigada. 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 Obrigado.